Oi pessoas, tudo bom com vocês? Gente, a luz aqui pode ser que esteja um pouco meio ruim Deixa eu acender um pouquinho aqui, arrumar um pouco Mas eu vou deixar desse jeito, tá? E eu tentei deixar uma melhor forma aqui pra gente poder conseguir ver Eu acabei de tomar banho, lavei meu rosto Gente, eu estou suando, isso aqui é suor mesmo, tá muito quente aqui Enfim, o que eu vim fazer aqui hoje? As pessoas estavam falando pra mim, algumas pessoas, pra eu fazer maquiagem Então hoje a gente não vai fazer nada difícil Tem pessoas que não conseguem fazer, não tem jeito Então o que eu vou fazer aqui hoje é a gente ficar apresentável O que seria? Maquiagem simples pro dia a dia, tá? Chega a ser uma coisa assim, boba, rapidinho Então o que a gente vai precisar? Eu tenho aqui uma base, tá? Eu tenho aqui um blush, um leve contorninho e um pozinho branco Peguei aqui também, se precisar Mas eu vou dar opções pra vocês, vou falar rapidinho sobre as opções Esse daqui é um pó translúcido Tenho aqui meus pincéis, tem gente que prefere esponjinhas Eu prefiro pincéis Um rímel preto e um rímel transparente Um batom e um gloss, tá? Então vamos lá Meu Deus, vocês não ligam que eu estou derretendo, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro? Como eu lavei o rosto agora, a gente precisa hidratar Então se você trabalha fora de casa, eu vou ficar dentro de casa, tá? Mas se vocês trabalham fora, use algum... Meu Deus do céu Algum creminho, algum protetor solar, tá? Então eu vou hidratar minha pele aqui com... Ó, tá até vazando já Com um creminho básico, tá pessoas? Vou... Eu tenho os pincéis, mas como vai ser uma... É simples, então eu vou fazer como se eu não... Se eu tivesse pouquinhas coisas Então eu vou passar aqui no meu rosto Ó, hidratando o rosto Tem que hidratar, tá gente? Tá calor, é difícil Parece que a pele não absorve, tá? Porque tá muito calor Mas a gente tem que passar Beleza? Eu passo aqui assim, bem de levinho também Em cima dos olhos Mas tem hidratantes que são próprios assim Da região do olho, tá? Enfim, passei Espalho aqui pra mão A gente deixa sempre secar um pouquinho, né? E aí o que acontece? A gente não precisa passar a base no rosto inteiro Só do meio pra fora, tá? Pra acertar algumas imperfeições No caso, há um tempo atrás Eu tive uma espinha bem ferrada aqui no meu rosto Então eu tenho essa parte aqui, ó Que tá vermelha Então eu não gosto Vocês não sei se estão conseguindo ver Tem muita sombra aqui, né? Muita luz Enfim, tem uma manchinha aqui Algumas manchinhas que você tiver no rosto É onde você vai passar pra dar uma amenizada Então como que eu faço? Pega aqui meu pincel de base Eu coloco aqui na base mesmo Aqui no pincel mesmo, a base, ó E vou fazendo assim Do meio pra fora Eu só tô olhando na câmera, tá, pessoas? Ó Então eu venho aqui em volta do nariz Aqui que é a parte onde fica manchadinho Aí, gente, eu espalho bem Por quê? Porque eu não vou passar no rosto inteiro É daqui pra fora, tá? Ó Você viu o pinguinho que eu passei? Vocês viram? É só pra tampar mais as imperfeições que eu não gosto E aqui embaixo também eu passo Porque tem umas manchinhas aqui Ó Dou uma espalhadinha aqui Pra não ficar assim Nossa, tem num canto, não tem no outro, né? Aí, gente, vocês espalham com a esponjinha Ou com o pincel O que vocês preferirem, tá? Então, ó Eu passei E depois Como vocês podem ver Eu não espalhei direito, né? Tem um pouquinho de base em cima do meu olho Mas como eu estava olhando na câmera, gente Não dava pra ver Então Tenha um espelho em mãos, tá? Mas o intuito Dá pra vocês entenderem o que é pra fazer, certo? Se a sua base Não for aquela que deixa a sua pele seca Se for uma que for muito Cremosinha Você vai precisar selar Então Ou você sela Com o pó da cor Do seu rosto Ou com o pó translúcido Que nem esse daqui, ó Então eu pego só um pouquinho Ó E faço assim Só pra Pra apagar as partes brilhosas, tá? Mas eu posso passar também No rosto inteiro No caso aqui Porque tá calor Então eu faço assim E vou apagando as partes brilhosas Certo? Selando, né? Se a sua base não precisar Às vezes é melhor você não passar Por quê? Porque senão pode craquelar Tá bom, gente? Vai ficar muito seco o deserto do Saara Tá bom? Tá Feito isso Só pra vocês verem que rapidinho Aqui já tá meio caminhada Como eu falei pra vocês É meio que dia a dia Tá? Então o que que eu venho? Eu venho aqui Eu posso usar o mesmo pincel Mas eu tenho o outro, ó Tá vendo? Se você estiver, beleza O maiorzinho eu passo o pó E o menorzinho eu passo o blush Então eu venho aqui, ó No rosinha Agora a gente vai vir com o quê? Com a parte saúde, ó A parte saúde é aqui Devagarzinho, tá? Senão você vai ficar Que nem uma chinelada E o negócio vai ficar Natural E não que tipo assim Nossa Tô meio uma porrada É bem naturalzinho Certo? Pessoas tipo, ó Saúde Voltei a cor do rosto Entenderam? Tem gente que passa só aqui Tem gente que passa aqui No lugar onde também é o contorno Eu prefiro só aqui Aí vocês passam onde vocês preferirem Ó, gente Já tô suando aqui embaixo do olho Mas é porque tá Mais de 30 graus aqui agora, tá? Tem gente também que passa O blush em cima do nariz Eu não gosto, tá, pessoas? Pra ficar aquele ar que tomei só Mas eu não gosto Mas se você gosta, você passa Então, ó Só aqui Eu acho que não tá chinelada, né? Depois eu vou ver direito no espelho Mas beleza O contorno, só se você quiser Mas é uma make tipo dia a dia É uma make tipo Tô sem nada, sabe? Então eu não vou usar nada disso daqui Tá bom? Mas esse daqui também é o clarinho Serve pra você passar aqui embaixo do olho também, ó E esse daqui pra você dar um contorninho Não vou fazer isso porque é make dia a dia O que a gente vai fazer agora? Pra que que serve esse rímel incolor? Tem pessoas que gostam de corrigir a sobrancelha Eu sou uma delas Mas ultimamente eu tô usando bastante o transparente Que é pra fazer isso daqui, ó Pentear a sobrancelha pra cima, tá, pessoas? Mas eu gosto Se você não gosta Você usa aquele um Tem desse daqui também Que é dia próprio de pintar a sobrancelha, tá? Se você não gosta, gente Você não usa, tá? Ou já usa o que pinta Olha como é que fica a sobrancelha Eu gosto, tá? Se vocês não gostam Você usa só o... Pode ser uma palhetinha de preencher A sobrancelha Ou um desse daqui Que já é... Que dá a cor na sobrancelha, tá, pessoas? Então aí vai do que vocês gostarem Eu gosto desse daqui Ultimamente eu tô gostando desse, tá? Uma sobrancelha é diferente da outra mesmo Não se preocupem, tá, pessoas? Mas enfim Eu faço isso na minha sobrancelha Aí Pronto Aqui já tá meio caminhadado O que a gente faz agora? Batom Agora vai ser difícil, né? Passar batom Ó Um batomzinho cor de boca Passou aqui mais ou menos Acho que eu não consegui fazer o contorno desse lado Não tô conseguindo enxergar direito Pera aí Tá bom Feito isso O que que eu faço? O que que dá pra fazer, né? Se você quiser deixar assim Deixa só assim Senão você vem com o gloss Põe aqui o gloss Deixa brilhosinho E última coisa agora Rímel Não Pera aí Essa não é a última coisa Tem uma coisa que eu gosto de fazer Mas vocês fazem se vocês gostarem Tá vendo aqui? Esse A gente pode pegar aqui, ó Bem pouquinho E só marcar o conca Foi, ó pessoal Só marcar aqui Só marcar um pouquinho Que ruim Depois que eu marquei Tá Depois que eu marquei Agora sim Por último O rímel Pronto, pessoas Aí o que acontece? Bruna, você não passa lápis? Nada? Gente Não passo Por que que eu não passo? Porque num dia que eu for fazer Uma coisa mais elaborada Eu fico bem diferente Então assim, ó Fica bem simples Fica uma cara saúde Não fica Tô múmia Entenderam? E aí quando borra assim Um pouquinho, ó Com o rímel Vocês esperam secar Que daí assim que secar Vocês fazem assim Com o dedinho Que ele sai Certo? Então pessoas Vocês viram? É 10 minutos De 10 a 15 minutos Menos do que isso, ó Rapidinho Você tá pronta Olha Certo? Eu tô com uma trancinha aqui Que eu lavei o cabelo Então pessoas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Que é bem simplinho E aí a gente vem trazendo Mais maquiagem, tá? Esse daqui é uma maquiagem Dia a dia Make dia a dia Eu posso trazer também Maquiagem simples Que daí já é um pouco mais Do que isso E depois Maquiagem, sei lá Noite Que também pode ser simples, tá? Tudo depende do que a gente Vai fazer no olho Mas aí eu venho trazendo pra vocês Certo? Olha minha cara antes E olha minha cara agora Carinha de saúde Então pessoas É isso Beijo, beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tamo junto Tchau 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 Tchau